Uma Nintendo Direct pode estar a caminho, novo Xenoblade Chronicles também pode ser anunciado, Blastoise, o Pokémon mais roubado do Pokémon Unite, vou mostrar pra vocês um trechinho do meu gameplay, e mais, Game Boy, vem ou não vem, tá? Toda aí uma especulação, será que vem ou não vem? Vou trazer pra vocês as minhas opiniões e também, meio que tentando englobar tudo isso, será que vem em Direct mesmo? Vamos conversar hoje aqui no canal. Hello, guys! Sentiram minha falta, gente? Acho que sim, né? Quer dizer, espero que não. Se você sentir minha falta, quer dizer que você não está me assistindo na Twitch. E se você não sabe, eu faço duas lives por dia na Twitch, de manhã, Bom Dia Nintendo e à Noite Gameplay. Se você ainda não me acompanha, link aqui na descrição. Gente, hoje eu estou aqui no YouTube pra gente poder trazer algumas notícias e também conversar com vocês sobre essa especulação que tá rolando aí, vai ter Direct, não vai ter Direct, o que tá acontecendo? Vão trazer esse vídeo pra vocês. Mas antes de a gente começar esse vídeo, não se esqueça, já deixa o like, se inscreva e ativa o sininho das notificações. E isso vai ajudar o meu trabalho e também, se você puder, compartilha com todo mundo que também isso vai ajudar bastante. E mais uma coisa, lembrando pra todo mundo que se você está procurando Nintendo Switch, jogos, controles, acessórios, tudo licenciado, bonitinho no esquema, cara. Cogumelo Shop, link aqui na descrição. Loja Nintendista Raiz e ainda parceiro oficial da Nintendo, beleza? E se você quiser também jogos digitais, aí você tem a opção da nuvem. Vou deixar o link aqui também na descrição. E tem também o link da Amazon, caso você queira comprar qualquer coisa, você pode ajudar o canal clicando no link da Amazon. Assim você também consegue ajudar o meu trabalho, já que a gente tá nessa transição da Twitch e tudo mais. Tá complicado, mas enfim. Quem puder, clica aí no link e já me ajuda, beleza? Vamos para as notícias. Bom, primeiro vamos começar falando sobre o Blastoise, que como chegou hoje, inclusive, eu já pude jogar com o Blastoise e, cara, o Blastoise no Pokémon Unite tá sensacional. Além de ele ter uma roupinha do Jacquin, Masterchef, além de ele ter uma roupinha de pagodeiro, que ele tá muito pagodeiro e tem uma cara de mafioso, inclusive, o Blastoise é um Pokémon roubadaço. Eu sei, você pode estar falando assim, ah, velho, mas você tá falando isso porque as pessoas não sabem enfrentar o Blastoise. Não. O Blastoise não morre, o bicho é um tanque de guerra, ele é classificado dentro do jogo como Defender, ou seja, ele é tanque, segura muita porrada, mas ele bate forte. É o caso parecido com o Snorlax. O Snorlax, quando ele chegou, ele era muito forte e foi nerfado. Então, Blastoise, aproveite seu momento de glória, em breve você vai ser nerfado. E é claro que o Blastoise ia chegar forte porque, na verdade, ele é o melhor inicial da primeira geração, não querendo causar intriga. Mas aproveita e já comenta aqui qual o inicial que você acha mais legal da primeira geração. Quer dizer, eu sei que ninguém gosta do Charizard e ninguém gosta do Venossauri, então, Blastoise, com certeza, é o reizinho ali da primeira geração de canto, né? Mas, enfim, o Blastoise tá muito forte. Ele tem ali alguns ataques bem legais. Ele tem o Rapid Spin, ele tem o Hidropump, ele tem o Water Spot e também tem Surf, que são esses quatro ataques aí que você pode alternar na hora que você vai colocando, vai subindo o level, você vai escolhendo. A combinação que comigo funcionou, e aí já fica a dica pra vocês. Hidropump funciona muito bem com Rapid Spin e Hidropump funciona muito bem com Surf. Os dois tipos de ataques combinados funcionam muito bem. Agora, o Water Spot eu achei fraco, eu não senti que tem necessidade de usar. Então, se você quiser usar o Blastoise, fique longe desse ataque, coloque o Hidropump que vai funcionar mais. E ele também tem o Unite Move dele, né? Que é o ataque especial dele, que é muito bom, pega um range bem legal, ataca todos os pokémons que estão em volta. E o set que eu recomendo pra vocês, que é o que eu estou usando, é o Focus Band, Score Goal e Buddy Barrier. Com esses itens você vai conseguir um bom resultado, e aí fica já a minha dica pra vocês. É lógico que depois eu vou testar outras builds, mas essa build funcionou muito bem, inclusive foi uma dica da pessoa no chat, não lembro quem deu a dica, eu estava fazendo a live hoje de manhã no Bom Dia Nintendo, mas enfim, muito obrigado pessoa misteriosa que me ajudou na dica do Blastoise pra colocar esses itens. Agora vamos falar sobre o assunto que todo mundo quer saber. E aí, vem Nintendo Direct ou não vem? É lógico que vem, né cara? É lógico que vem, isso aqui é uma opinião minha, beleza? Não tem nada confirmado. Mas eu acho que vem, eu acho que vem porque, vamos lá, puxando um histórico das Directs que aconteceram nos últimos anos, teve Direct todos os anos. Inclusive ano passado, que foi um ano que nem existiu, teve Direct, olha só pra você ver. Então por que não teria Direct este mês? Então a especulação toda já começou, porque este mês é um mês muito propício pra ter Direct, já que a Nintendo em todos os outros anos fazia a Nintendo Direct. Outra coisa, dois, estamos também com uma pendência de atualização para o Switch Online, que é o serviço de assinatura da Nintendo. Hoje a gente tem aí, no serviço de assinatura, alguns benefícios, entre eles poder jogar consoles retro, como por exemplo, o NES e o SNES, que é o Nintendinho, e o Super Nintendo você tem acesso na sua assinatura. A Nintendo faz isso no mês de setembro, ao longo dos anos, ou seja, 2018 começou setembro, 2019, atualização do Super Nintendo, setembro, 2020 não existiu, não teve, 2021, o que vai vir? Aí a gente começa com todo aquele rumor e especulação que Game Boy pode estar a caminho. A comunidade toda tá pensando aí que o Game Boy realmente pode vir, e sinceramente, acho que vem. Vai ser benefício? Não. Como assim? Você é louco? Não. É, gente. Sério. Pensa comigo. Se a Nintendo colocar Game Boy e Game Boy Color, e não colocar Game Boy Advance, sinceramente, tem alguns jogos legais, você pode jogar. Mas não vai ser aquelas coisas. Então, eu já tô meio assim com o pé atrás. Gostaria muito que fosse o Nintendo 64. Honestamente, acho que o Nintendo 64 funcionaria melhor para o Switch Online. Não sei se vai vir. Mas agora, se vier o pacote de Game Boy, que venha Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Por favor, Nintendo. É sério. Olha esse vídeo, Nintendo. Furukawa, presta atenção nessa dica. Coloca Game Boy Advance. A gente precisa de jogos melhores, e o Game Boy Advance consegue oferecer isso. O Game Boy Color tem ótimos jogos? Tem. Game Boy tem ótimos jogos? Tem. Mas o Game Boy Advance é uma outra biblioteca. Game Boy Color. Jogos que eu gostaria muito de jogar. Pokémon. Vai vir Pokémon? Acho que não. Sinceramente, Pokémon Crystal é o jogo mais vendido do 3DS atualmente. Ele vende assim, tipo, horrores. E faz meses que tá assim, tipo, sei lá, um ano. Dois anos, talvez. Que o Pokémon Crystal não sai do topo. Pokémon Crystal é um jogo de GBC. Game Boy Color. Vende muito. Vende muito. Então, eu não sei se a Pokémon Company colocaria no pacote, Pokémon pra você poder jogar gratuitamente pela assinatura do Switch Online. Se colocar, meu Deus, milagre tá acontecendo e continue assim, fazendo coisas milagrosas. Mas não sei se isso realmente vai acontecer. Agora, seria legal? Sim, seria muito legal. Porque, na verdade, se eles colocarem um Pokémon, provavelmente vai ter compatibilidade com o Pokémon Home. No Pokémon Home, você consegue transferir os seus Pokémons do Pokémon Crystal, por exemplo, para o Pokémon Home. E do Pokémon Home, você consegue mandar para o Sword and Shield, que é o foco do competitivo atualmente. Então, faz mais sentido. Tanto que, tá chegando aí Legend of the Seus e Brand Diamond Channel Pearl, e eles não são competitivos. Quem vai continuar competitivo? Sword and Shield. Tanto que, esses jogos terão compatibilidade com o Pokémon Home, pra você poder mandar seus Pokémons para o Pokémon Sword and Shield. E aí, também vem aquela teoria que a gente, né, tá especulando aí, que o Sword and Shield vai receber uma atualização pra poder ser compatível com outros Pokémons que ainda não podem entrar no Sword and Shield. A gente tem uma limitação ainda da DEX, que não é compatível com todos. E existe aí um rumor que vai vir uma atualização, uma Wave 3 da DLC. Dessa vez, seria um conteúdo adicional gratuito, na verdade, né? Não seria nem parte da DLC. Seria um conteúdo gratuito com uma atualização pra você conseguir ter acesso a uma nova ilha. Não sei se isso é real. Leve isso com mera especulação. Mas pode ser que seja real. Por quê? Porque faz sentido você mandar seus Pokémons do Bright Diamond Channel Pearl para o Sword and Shield, e essa nova ilha ia te dar mais acesso a mais Pokémons e tudo mais. Então, o foco da Nintendo e da Pokémon Company é manter o Sword and Shield como competitivo. E pra mim, faz mais sentido. Então, seria legal se você tivesse Pokémon pra você poder usar no Pokémon, na assinatura do Switch Online, transferindo para o Pokémon Home, seria o esquema. Agora, se realmente isso vai acontecer, eu não sei. Mas se não vier a Game Boy Advance, eu realmente fico aí na dúvida. Mas a questão toda é, por que eu tô falando de Game Boy também? Além de todos os rumores, a Nintendo vai e quer brincar com nossos sentimentos, né? Ela pega o perfil do Wario oficial, no dia que a internet tá burbulhando, falando de Game Boy Color chegando no Switch, ela vai e me coloca uma publicação falando que o Wario estava atrás de um tesouro no Game Boy Color. Tá de sacanagem comigo, cara. Tá de zoeira, velho. Eles querem mexer com o nosso coração. Só pode, né? E aí começa a aumentar mais aquela coisa assim, meu, será que vai vir agora em setembro? Então tem que vir uma atualização? A especulação de vir um Game Boy Color, parece que o negócio tá começando a se confirmar. Inclusive, manda aqui pra mim, eu quero saber que jogo que você mais gostaria no Game Boy Color, ou do Game Boy, ou qual console que você quer. Porque às vezes você quer Nintendo 64, assim como eu. Eu prefiro o Nintendo 64, mas não sabemos, né? E agora pra endossar toda essa questão da nossa Direct chegando, se vem ou se não vem, porque a gente já sabe que setembro é o mês da Direct. Game Boy Color aí bombando, todo mundo comentando, os leakers falando e tudo mais. Agora a gente tem também mais uma questão. A Monolith está preparando uma grande manutenção para o site deles. E quem é Monolith? Monolith é a empresa da Nintendo, é um estúdio da Nintendo, que a Nintendo usa hoje esse estúdio maravilhoso pra fazer, trabalhar em cooperativo em outros jogos, por exemplo, Zelda, mas eles são responsáveis diretos por Xenoblade. Xenoblade é uma franquia que tem crescido bastante, tem ganhado bastante foco, principalmente no Nintendo Switch. A gente tem o Xenoblade Chronicles 2, temos o Definitive Edition, não temos o X, mas tem todo um rumor aí, uma especulação que o Xenoblade 3 estaria a caminho. E pra trazer mais uma informação pra vocês, há uns meses atrás, no Bom Dia Nintendo, lá na Twitch, a gente pegou uma notícia que o cara que é o compositor das músicas de Xenoblade, ele soltou uma nota avisando que ele tinha terminado um trabalho e ele já tinha terminado todas as gravações. E aí levantou a questão, até no momento, na hora que a gente estava na live, ele falou, pô, o cara é o compositor das músicas de Xenoblade. Se ele terminou um trabalho, quer dizer, pode ser que tenha uma chance de ele estar terminando alguma coisa aí com relação a Xenoblade de Chronicles 3. E tem toda uma especulação que a Nintendo, desde a época do 2, a Nintendo já engatou o projeto com a Monolith em outro Xenoblade. Por quê? Porque a Monolith recebeu a expansão do estúdio, porque o estúdio não estava dando conta de auxiliar os trabalhos externos, tipo Zelda, entre outros jogos, e também cuidar da série principal. Então a Monolith, ela estaria trabalhando. Pode ser que não seja também o Xenoblade de Chronicles 3. Pode ser que seja um outro jogo da Monolith. Pode ser que seja uma criação, um jogo novo, totalmente novo. Tanto que eles estavam contratando um tempo atrás para poder trabalhar em alguns projetos secretos e tal. Então a gente começa a aumentar essa chance. E essa paralisação do site da Monolith é dia 8. E cara, aí calha mais ainda com aquela questão toda. Será que eles estão preparando uma grande atualização para mostrar algum jogo? Por quê? Em 2017, aconteceu a mesma coisa. Eles pararam o site e atualizaram com o Xenoblade de Chronicles 2 no site. Então, se eles estão mexendo no site, quer dizer que alguma coisa vem aí. Não faz sentido eles mexerem na estrutura do site simplesmente por questão estética e tudo mais. É uma coisa que eles estão realmente mexendo porque vai trazer algum anúncio, alguma coisa. E aí começa a nossa expectativa com relação ao Direct aumentando cada vez mais. Honestamente, para mim faz muito sentido a Nintendo colocar uma Direct agora em setembro pela atualização do Switch Online para eles saberem qual console que vai estar chegando agora para os assinantes. A Nintendo precisa reforçar o serviço de assinatura dela. Precisa, porque ela está apostando desse modelo. E cara, tem algumas pessoas que pedem Virtual Console de volta. Mano, não pede isso. Sério, não pede isso. não pede Virtual Console de volta. Eu tenho Virtual Console no Wii U. São 10 dólares cada jogo. Você está louco? Você querer pagar 10 dólares em cada jogo? Não. Não faz isso. Vamos continuar torcendo para aumentar o serviço de assinatura ali para chegar a mais coisas para a nossa assinatura valer mais a pena ainda e para mais pessoas também aderirem ao serviço que é a aposta da Nintendo, fazer a assinatura para as pessoas cada vez mais usar o seu serviço que a longo prazo acaba sendo mais interessante e ela consegue também colocar seus jogos antigos para o serviço de assinantes e consegue também até vencer mais rápido esses processos judiciais que ela entra contra sites e tudo mais. Ela tem uma justificativa ali na manga. Pessoa, se ela quiser jogar o jogo Cetro, ela pode jogar na Nintendo Switch. Exemplo. Mas eu acredito que vem sim, gente. Agora eu quero saber o seguinte, comenta aqui para mim se você acredita que a Nintendo Direct vai chegar este mês ou não, se vai ser uma Direct Mini ou não, vai ser uma coisa focada só para as turds. comenta aqui eu quero saber a sua opinião. Outra coisa, você sentiu minha falta? Você sentiu minha falta aqui no YouTube? Gente, está muito corrido. Eu estou fazendo muita live na Twitch e eu faço live de manhã Bom Dia Nintendo e à noite também são oito horas de live e como vocês sabem eu vivo como streamer e também, lógico, criador de conteúdo mas é super importante o apoio de todos vocês. Eu estou fazendo um sorteio bônus nesse mês para todos os subs do canal, para todo mundo que é apoiador então se você quiser participar clica no link que está aqui na descrição. Também está rolando um sorteio de uma mídia física que eu fiz uma parceria junto com o Diego de Geekplay e o Coelho no Japão e a página que tem no Switch Brasil também vou deixar tudo aqui na descrição passe pela descrição veja todos os links certinhos mas é isso gente não se esqueça deixa o like se você puder compartilhe com o maior número de pessoas possível para poder me ajudar isso realmente vai ajudar muito o meu trabalho e é isso gente eu vejo vocês na Twitch e no próximo vídeo comenta também aqui para mim se você quer que eu grave outros tipos de vídeo e sinceramente estou tentando pensar em alguns quadros novos aqui para o canal alguma coisa que não seja só questão de notícia informativo mas eu quero abrir um pouco mais o ambiente quem sabe a gente fazer um tour por aqui o que vocês acham comenta aqui para mim se você quer saber um tour quer ver o que tem aqui nessa estante eu vou fazer um tour com vocês se vocês quiserem obviamente vou precisar pelo menos que vocês confirmem isso para mim então já deixa o like para confirmar deixa o like vamos fazer o seguinte deixa o like aí gente sei lá 200 likes vou mostrar o meu setup para vocês vai ser no esquema beleza mas é isso gente muito obrigado a todos tenham um ótimo dia uma ótima tarde enfim eu estou gravando aqui a tarde eu estou doido parece que estou fazendo um live eu não estou fazendo um live estou gravando um vídeo oh my god isso aqui é uma live offline valeu gente abraço tchau fui tchau tchau